Agora a gente pediu uma sobremesa ali que, rapaz, vai sair caro. Fechou o olho, fazendo surpresa pro Ícaro? Abre o olho, Ícaro, adivinha. Um dia. Gostou? É claro. Não, a Ana nem gosta de chocolate. Não, é uma alegria. Olha que maravilha. Olha que tristeza. Olha, tem Campos de Jordão aqui, ó. Acho que é. É, pelo preço, né, tem que ter o nome mesmo. E o povo, bom que o garçom nem vem aqui, nem olha pra mim. Foi duas horas pra pedir uma sobremesa. E o cara de pobre, o tratamento da mesa do lado é diferente. Você vê, né? O dinheiro é mesmo, a gente vai pagar do mesmo jeito. Mas o tratamento, né, Ana? Fala aí. Fala aí. Só porque a gente não tem o poder aquisitivo, o tratamento é diferente. Completamente diferente. Mas é isso. Aqui, ó, eles olham pelo carro que você chega, pela roupa que você veste. Não olha pelo caráter, pela postura, nada. É brincadeira um negócio desse, né? A gente vai comer, mas... Eles ficam olhando quem tem mais poder aquisitivo aqui. Mas eu tenho caráter, né? É o que vale mais. É o que vale mais.